Olá, maldinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Um beijo à frente! Eu sou o Fafá, estou no Som Ideias, porque hoje é o último vídeo de português de segundo ano e como é um vídeo muito simples, algo bem, bem fácil para tu perceberes, decidimos, assim, festejar com este dia lindo aqui no Parque, maldinha. Vamos falar, sabes sobre o quê? Provérbios e frases populares, ou ditados, como tu quiser chamar. E, se calhar, tu não sabes bem o que é isso, mas eu vou explicar. Não saias daí! Porque eu vou dar um passo à frente O Fafá é um youtuber tão diferente Vejo eu, vejo tu e vejo toda a gente Bem, meus amigos e minhas amigas, claramente o tempo já está a melhorar e eu sei onde é que tu podes ir buscar as tuas roupinhas para esta primavera que se avizinha, aleluia, vai acabar este frio e de certeza que vais precisar de uns calções, vais precisar de umas t-shirts, vais precisar de roupa muito fixe e tu na Top Zandosma e Martins tens roupa muito fixe, muito barata, quase, quase, quase nova. Portanto, passa lá na loja e vai buscar a torre pinha para esta primavera e vamos para o brilho! Bem, Maltinha, antes de começarmos a falar sobre os ditados ao provérbios é interessante que eu te explique o que é que são ditados ao provérbios. São frases muito, muito antigas, que foram ditas, se calhar, por teteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteta, mil vezes tetravós, e que ficaram eternizadas até aos dias de hoje e continuam a fazer no sentido. Elas não têm uma tradução literal, porque elas não são literais, tens que a saber interpretar e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu vou dizer aqui alguns provérbios e depois vou tentar explicar-te-os. Isso é muito, muito fácil. Vamos lá. Amigos, amigos, negócios à parte. Bem, meninos, amigos, amigos, negócios à parte, isto quer dizer o quê? Maltinha, nós às vezes temos amigos que gostamos muito, mas infelizmente eles não são amigos para tudo. Às vezes, por exemplo, no trabalho da escola tens um amigo com que adora as brincar, mas depois do trabalho da escola ele não vai fazer nada, não te vai ajudar, vai esperar que sejas sempre tu a fazer tudo e por isso é que se diz amigos, amigos, negócios à parte. Há coisas que são para brincar, há coisas que são para trabalhar e sobretudo quando mete dinheiro, maltinha, quando mete negócios, quando fôs um bocadinho mais velho, cuidado com os amigos. O seguro morreu de velho. Embora eu não concordo muito com este, vou explicar-vos. O seguro morreu de velho. Isto quer dizer o quê? Maltinha, que às vezes jogar pelo seguro é melhor porque não perdemos e também não nos damos mal e por isso é que o seguro morreu de velho. O preguiçoso trabalha dobrado. Maltinha, o preguiçoso trabalha dobrado. Não quer dizer que o preguiçoso trabalha assim com as costas todas tortas, não é verdade? Quer dizer que o preguiçoso trabalha dobrado porque trabalha duas vezes. Ou seja, se tu fizeres as coisas bem à primeira, não precisas de as fazer outra vez e por isso é melhor fazer logo bem. Um dia é da caça. Outro dia é do caçador. Deste gosto muito, maltinha. Porquê? O mundo dá muitas voltas e às vezes as pessoas acham que estão mesmo lá em cima e depois de repente passam cá para baixo ou o contrário. Tu achas que estás muito a mal e de repente estás muito a bem. Portanto, cuidado, maltinha. Nunca sabemos o dia da manhã. Cuidado com o que fazes às pessoas, sobretudo aos amigos lá na escola. Nunca sabes, senão vais querer que ele seja o teu melhor amigo. Não adiantas chorar sobre o leite derramado. Não quero dizer que tipo vais ficar a chorar quando deixas que ir o leite. Não, não é isso. Mas às vezes tu já deste o teu máximo, o problema já está feito, tu já não podes fazer nada para voltar atrás e o que interessa é pensar para a frente, maltinha. É tu conseguires redimir do teu erro porque apagá-lo não vais conseguir. Agora, claro que temos que ter consciência dos nossos erros, obviamente, e tentar cometer o menor número de erros possível. Mas não podes ficar a chorar sobre o leite derramado. Quem rir por último, rir melhor. Quem rir por último, rir melhor. E este é muito parecido ao da caça e do caçador. Porquê? Às vezes tu estás a rir de um colega que vai a passar na rua e cai. Mas ele até caiu bem, não sei o que é esse. E tu dás um trambolhão e depois o teu colega ainda se vai rir mais tido. Portanto, quem rir por último, rir melhor. Temos que ter muito cuidado que isto gira tudo, maltinha. A pensar na morte da bezerra. Esta de certeza que tu já ouviste do teu professor ou da tua professora. A minha mãe dizia-me esta, quando eu era pequenina, assim. Oh, às paletes. Que é, estás a pensar na morte da bezerra. Maltinha, contamos com a cabeça na lua, que também acaba por ser um ditado a um provérbio. Que é quando tu estás mesmo distraído, maltinha. Tu estás naquele sítio, mas simplesmente não estás lá. Entre marido e mulher não se mete a colher. Este é muito bicho, maltinha. Entre marido e mulher não se mete a colher. Claro que tu não vais pôr entre o marido e a mulher uma colher no meio, não. Só que há assuntos que não nos dizem respeito, maltinha. Há coisas que só querem dizer às outras pessoas. Não são da nossa vida. Não temos que nos meter. Não temos que nos ser cuscos. Portanto, quando os teus amigos estiverem com um problema e o assunto for com eles, não te metas. Às vezes não há razão para isso. Ou então, quando a professora está a ralhar com um colega teu e tu queres ir lá e meter o bedelho. Não metas o bedelho. Porque entre o professor e o aluno não se mete a colher. Ou seja, o assunto não tem nada a ver contigo. Põe-te na tua vida. A esperança é a última a morrer. Maltinha, a esperança é a última a morrer. Este é muito engraçado. Porquê? E eu gosto muito deste. Porque se tu nunca desistires de nada, tu nunca foste derrotado. E o que eu quero dizer é, a tua esperança, o que tu acreditas naquilo que tu queres fazer, tem que ser mesmo a última coisa a morrer e tu não podes desistir disso até ao fim. Portanto, se tens um sonho, chama-lhe esperança. Os últimos são sempre os primeiros. Maltinha, eu também gosto muito deste. Muito, muito. Os últimos são sempre os primeiros. E isto, às vezes, é mesmo verdade. Por exemplo, quando fazes a fila na escola, às vezes queres ser sempre, sempre, sempre o primeiro. E isso, às vezes, não corre bem. Às vezes, as coisas boas não estão logo no início da fila. Estão mais cá para o fim. E atenção, às vezes não interessa seres o primeiro a acabar o teste, porque se calhar vais ter má nota porque fizeste à pressa. Mas se calhar foste o último a entregar e pensaste muito bem nas tuas perguntas e vais ter uma ganda nota. Ou seja, foste o último a entregar o teste, mas foste o primeiro a ter boa nota. Isso é fixe. Portanto, maldinha, espero que tenham aprendido alguma cena hoje. Eu disse que este vídeo era bastante fácil e esta é a última matéria que eu te vou dar de português de segundo ano. Portanto, na próxima quarta-feira já vamos começar a matemática. Fica bastante atento. Se gostaste do vídeo, não te esqueças do teu like, subscrever o canal e, maltinha, atenção, passem na loja da Tops and Osmei Martins que está a apoiar os nossos vídeos de escola e tem lá coisas muito fixe para ti. Até ao próximo vídeo. Um grande adeus.